O conceito de Smart City é atualmente global e Cabo Verde não fica de fora. A tecnologia pode ser uma ferramenta para a resiliência das comunidades e cidades que permite em certa medida melhorar a qualidade da vida dos residentes, principalmente durante esta pandemia, diz Lloyd Monteiro. Só para se ter uma ideia, com esta pandemia, a tecnologia cresceu cinco anos em três meses, disse a presidente da Fundação Smart City. Basicamente, quando falámos nas cidades, anteriormente falávamos apenas em urbanização, fazer estradas, infraestruturas, mas neste momento nós estamos a ver que a tecnologia mudou mudou a forma de estar nas cidades e então essa inovação na urbanização, incluindo tecnologia na vida das cidades, é que vai trazer esse novo conceito de cidades Smart. Principalmente agora com a pandemia, nós verificamos que a tecnologia disparou, aumentou, cresceu em cinco anos, cresceu cinco anos em três meses durante a pandemia. Em Safende, está em andamento um projeto piloto, cuja finalidade é transformá-la numa comunidade Smart. Safende é uma zona problemática, mas tem apostado na sua reformulação, um facto que pesou na escolha do bairro para acolher o projeto piloto, isso aliado ao interesse das forças vivas da localidade. É um projeto embrionário e, segundo Lloyd Monteiro, de longo prazo, mas a expectativa é de grandes resultados. Já temos uma governança da comunidade, a comunidade tem que estar organizada e estruturada para poder ter uma governança e nós pudermos, através dos representantes da comunidade, desenvolver o projeto com participação dos residentes. Quando começou a pandemia, introduzimos uma solução Smart de alerta, onde os residentes com problemas por causa do confinamento poderiam enviar alertas para os representantes da comunidade e o representante da comunidade poderia fazer aponte com o governo central ou local, porque muitas vezes o governo local ou as câmaras têm dificuldade em chegar a tempo nos bairros. E, tendo esse intermediário na comunidade, pode facilitar e ajudar a resolver alguns problemas no próprio bairro. Um trabalho contínuo, cuja avaliação do projeto deve ser feita ao fim de três anos, para saber quais as melhorias a serem introduzidas. Lloyd Monteiro frisa que o sucesso do projeto depende, sobretudo, do engajamento dos residentes da comunidade, que apenas são orientados pela Fundação. Presenter풍